E aí, cabeçote de sacola. E aí, cabeçote de sacola. E aí, cabeçote de sacola. Divo, como é que você tá, mano? Olha, sabe o colado positivo de você ter o cabelo assim? Gente, não precisa de sacola. É só colocar tudo aqui dentro. Sua cabeça já parece um armário. O bagulho é grande pra caramba, tá ligado? É um baú de carro. Ainda mais da cor azul. Ficou perfeito. É a cabeça de sacola, mano. Olha isso. A gente vai no mesmo carro. Eu vou daqui até o... Não, eu vou daqui olhando a janela. Eu vou daqui até onde a gente for te zoando, velho. Eu tô... Mano, sabe o que eu tô ansioso? Algum dia, se as pessoas reconhecerem minha namorada na rua, das pessoas começarem a chamar ela de cabeça de sacola, velho. Mano, vai ser a coisa mais gratificante do mundo. De tipo, eu tá andando de carro, tá do meu lado, deixei alguém... Opa, hein, né? Beleza? Aí eu falo, opa, da hora. Ô, cabeçote de sacola, tranquilo? Nossa, mano, vai ser muito bom. Se alguns dias vocês me verem na rua ou veem a Mariana, mano, sintam-se totalmente à vontade pra gravar um vídeo chamando ela de cabeçote de sacola ou pra chamar de cabeçote de sacola. Mano, sintam-se totalmente à vontade, tá bom? Mano, assim, eu não expliquei pra vocês o que a gente vai fazer hoje, mas hoje nós iremos fazer algumas coisas que a gente tem que fazer em casa, claro, obviamente, tipo, fazer compras, as coisas básicas que vocês já estão carecas de saber que eu tenho que fazer direto e eu sempre faço. Mas também uma outra coisa bem da hora, mano, é... A gente vai, pela primeira vez, ver a reação da minha mãe, da minha família, né, minha mãe, minha tia, minha prima, não sei, quem mais estiver em casa, sobre o cabelo da Mariana que tá azul. Todas elas já viram stories no Instagram, tá ligado? Em que a Mariana apareceu, só que o cabelo dela tava preto e branco, não mostrava a cor. Elas não viram os vídeos do canal, na verdade, o vídeo de ontem elas não viram. Então, o que vai acontecer? A gente vai lá e vamos mostrar pra elas como ficou a minha namorada e vamos ver o que elas acharam, tá ligado? E ó, eu esqueci de falar pra vocês, deixa eu ver se tava pra mostrar ainda, mas eu acho que não dá mais não. Deixa eu olhar aqui, véi. Olha o que aconteceu. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu moro aqui nesse apartamento, mano, lá, tipo, eu moro nesse aqui, ó. Esse aqui é o apartamento da frente do meu, véi. E olha lá, lá em cima, dá pra vocês verem lá em cima, um bagulho preto? Então, pincharam o apartamento, véi. Mas o que acontece, né, mano? Olha só, isso aqui é o grupo do condomínio, véi. Olha como é que tá a pichação que eu tava tentando mostrar pra vocês. Pelo que parece, é escrito Tocaia e Zona Leste. Tem assim, meus pequenos pensamentos, pode ter sido a Mariana, porque ela é da Zona Leste, entendeu? Não quero acusar minha namorada, mas... Você pichou, você pichou, né? Foi você que pichou ali em cima. Olha aí. Aham, no grupo do condomínio. Olha aí. É isso mesmo. É isso mesmo ou nada, mano? Foi você. Assim, eu tenho a minha teoria. Sabe o que foi? A minha sensação é a minha teoria. Foi alguém que é visitante, tá ligado? Tipo, visitante de alguém. Aí foi, entrou e subiu, entendeu? Porque se você subir pro último andar, eu acho que deve ter acesso lá em cima. Ou, se você morar no último andar, você consegue subir ali e pichar. Não tem como subir ali não. É, mas certeza foi um visitante, porque não tinha como entrar uma pessoa... Tipo, não tem sentido alguém colocar a Zona Leste e ser da Zona Sul. E sem contar que não tem muito sentido também ser uma pessoa que, né? Que é de fora, uma pessoa qualquer. Queria muito ver, tipo, uma câmera da pessoa familiar. Eu também, queria muito ver, véi. Até porque é bizarro o negócio desse, né? Na minha opinião é bizarro. Eu não acho, não vejo um pingo de graça, tá ligado? É igual roubar um emblema da BMW, não vejo um pingo de graça. Porque você vai socar onde o emblema? No meio dele, porque não tem onde colocar. E aí, pichar também um bagulho de um condomínio, sabe? Não tem nada a ver, véi. Não tem nada a ver, véi. Eu tenho que ser muito doente, tá ligado? Só foi um bagulho ridículo, né? Tipo, cara... É, é de cagar, né, véi. Não tem nada a ver, mano. Olha, mano. Assim, primeiro. É no lugar particular. Então, não tem nada a ver, tá ligado? Outra coisa. Se fosse alguma coisa, sei lá, política, que eu até entenderia um pouquinho. Mesmo sendo ridículo, mas eu até entenderia um pouquinho, tipo... Uma crítica à sociedade. A pessoa só foi lá e escreveu. Tocaia. Zona Leste. Ah, parabéns. Parabéns. É, é bem isso. Vamos lá. Vai merda. Ligar el carito. E pronto. Vamos nessa. Senhora, preparada para ser julgada pela sociedade por ter um cabelo azul onde todo mundo só tem cabelo preto, loiro e ruivo? E eu sou diferente. E você é diferentona? E aí, Tatisaki? Vamos? Cabelo... Mano, eu tenho tanta coisa para chamar você, véi. Cabeça de sacola, Tatisaki... Smurf, Avatar. Smurf, Avatar, verdade. Tem muita coisa. Eu vou te dar umas dicas, você quer? Fala aí. Não, calma aí que eu vou pensar e eu já te falo. Beleza, pode ser. Aqui foi. Vocês já estão te olhando? É normal. Eu já pintei meu cabelo de azul assim mesmo. Então, assim, eu não vou filmar. Eu vim fazer compras porque todo mundo está careca de saber, né? Eu vou entrar, vou comprar um monte de chocolate, vou sair e vou voltar para casa. Daqui a semana... Você vai comprar só um frango. É verdade. Eu vou falar que vou comprar só um frango. Daqui a pouco sai cheio de coisa e é normal. Assim segue o vídeo, né? Assim segue a minha vida. Toda semana no mercado... Né? Eu queria voltar a morar com meus pais. Ah, conseguiria. Você tem certeza. Não gastava nada. Comia de graça. É. Comer gasta muito. Se eu soubesse que comer gastava tanto, eu já me acostumava desde pequeno para comer pouco. É. Coisa que você não faz. Porque hoje eu te trouxe três panqueques e você comeu aos três. Velho, eu nem sei dessas panqueques. É detalhe. Nem foi hoje. Foi ontem isso. Foi ontem isso, tá? Não vem começar a me julgar. Hoje eu nem comi ainda. É. Ainda vou me alimentar. Não sei. Eu trouxe mais três panqueques que você comeu. Sim. O bom é que o cara passou, ele olhou você de cima para baixo e continua andando. Eu estou só focando na câmera. Isso. Só foca nela. Enfim, vamos fazer a compra? É. Não, não seria fazer a compra. Vamos comprar chocolate, salgadinho... Tá. Não sabe falar. Fica aí. Vai sacola. Vai sacolinha. Olha a minha namorada ali sendo posta no carro dos outros. Complicado. Porque é a mesma cor. A sacola é azul. Ela é a mesma coisa. Tá. Beleza. A gente estava esperando minha mãe chegar. Aparentemente ela chegou. A gente veio aqui na casa dela. Eu acho que ela saiu para comprar alguma coisa. Eu não sei o quê. Mas ela saiu, né? Entendeu? Minha mãe. Saiu para se encontrar com um homem? Se for, eu quebro você, dona Mercia. Não é uma brincadeira. Mas eu não... Eu acho que eu não ia acreditar na minha mãe ter um namorado. É bom que você é tipo um bichinho, né? Você é tipo um bichinho. E aí, tia. Tudo bem? Tudo do seu lindo. Foi fazer o quê? A gente foi tentar achar um sapato para a Marcela. Ah, tá. Ah! Meu Deus! Você está parecendo a... Como que é o nome dela, Patrick? Deve ser a mulher do Wolverine. Meu Deus, Mari! Mãe, que eu só fico sentada. Esse cara acesa a mulher. É a minha cara. Que louca, meu! Sabe o que é complicado? O cabelo da Nazarenda não ficou ruim, velho. Você lembra o meu quando eu coisei? Ficou uma bosta. É, o meu ficou horrível. O meu apareceu. Se colocar na mão, saia cabelo. Ficou lindo. É? Ficou lindo. Ficou. Bom que foi quando o Patrick viu. Ele ficou sentindo. Vem ver a Mari. 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 Virou atração. É um zoológico. É um animal. Tadinha. Ô, filha. Vai pintar Mari. Se Milena ver... O quê? Se Milena ver, ela quer pintar de azul também. Ela quer pintar de azul também? Ela quer. Faz um... Mas ela quer pintar só as pontas. Ali da Mari não está mais. Porque eu acho que ficou verde. Está meio verde. Está meio verde. Nas partes que já tinha loura, eu descolorei mais com azul. É isso aí. Eu não entendo nada. Então, e aí? O que você achou? Não, achei loucura. Mas ficou bonito. O bom foi a sua reação. Você ficou igual eu. Eu fiquei uns 30 segundos assim. Não entendi nada. Nada. Porque ela chegou e ela colocou azul. Nunca. Nunca. Eu não duvido que ainda acabou. Vai aparecer a Mercer de cabelo colorido. Ah, claro. Oi, Marinha. Eu pintei meu cabelo. Pintei de azul também. Tá de rosa. Aí eu já coloco minha família Power Rangers. Meu próximo vídeo. Minha família Power Rangers. Junto todo mundo faz Megazord. Vira um robô grande. Acabou. Tá bom, beleza. Agora que minha mãe já viu como que a Mariana ficou. Chegou o momento da gente voltar pra casa. Porque a gente tem que guardar as compras. Nós fizemos compras. Então, vamos guardar as compras. A reação foi boa, né? Opa. Morfinha. Não, sacola. Verdade. Com esse bagulho na cabeça. Mas só que não é pra mais uma sacola. Eu diria. Uma sacola tá... Mas ok. Enfim. Agora a gente tem que voltar pra casa pra guardar as compras. As compras são lá no carro. E provavelmente tudo que já é congelado já é descongelado. Olha que maravilha. Linda. Vai sair tudo molhado meu carro. Vai pra lá. É isso aí. Hoje vamos jantar miojo. Então já que eu vou ter que fazer comida aí eu vou ir embora. Chegamos. Eu acho que eu já tô cansado de fazer essa mesma... Quebrou? Quebrou uma coisa aí? Quebrou uma coisa? Caiu? Quebrou tudo. Ah, tá. Então, chegamos. Já guardamos as compras. Já fizemos tudo, tá ligado? É óbvio que essa cena de eu fechar no pano é mais feita que tudo. Eu acho que vocês já perceberam, né? Porque... É só pra fingir que eu acabei de chegar. Tipo, que eu cheguei. Pra mostrar pra vocês. Mas, na verdade, eu já cheguei faz uns 10 minutos e já guardei as compras. E aí, sacolinha? Tudo bom? É verdade aí. Você quer dizer que você é um monstro da sacola? O famoso Ice. Tava com saudade do pai? Passou o dia fora, pai? Deixou sozinho? Não, tô com saudade da mãe. Tô com saudade da mãe. Tô com saudade da mãe. Tá com saudade da mãe cabeça de sacola? Olha, tem uma coisa que eu queria mostrar, velho. Mas eu acho que eu vou deixar pro vídeo amanhã. A arquitetura da casa. Do apartamento. Eu não sei se vocês sabem. Mas, assim, eu vou reformar o apartamento. A arquiteta já tá fazendo todos os negócios, sabe? Então... Eu queria muito mostrar isso pra vocês. Porque, igual eu falei, é meu dia a dia, tá? A minha vida um pouquinho. Então, eu queria mostrar um pouco pra vocês entenderem. Como vai ficar o apartamento em nossos lugares de gravação. Inclusive, vai ter uma sala gamer. Tá ligado? Literalmente. Aquele quartinho que eu uso pra gravar os vídeos, sabe? Esse quartinho aqui, tá ligado? Que eu coloco o computador. A green screen, sabe? E tem esse armário aqui. Então... Ele vai ficar praticamente todo gamer. Vai ser todo modificado. Vai ficar muito diferente do que vocês estão vendo aqui. Muito mesmo. Vai mudar praticamente tudo. Tudo vai ser mudado. E eu tô extremamente ansioso pra isso, velho. Tipo, muito ansioso mesmo. O que foi, monstro? Eu comei muito chocolate. Ah, Deus. Olha, então... Já que você comeu muito chocolate, você pode escovar os seus dentes com essa pasta. Expert. A gente comprou uma pasta, velho. Expert. Ela é experta. Olha, você escova os dentes com ela. Olha, eu vou pegar na caixa e eu vou ficar... Olha, quanto que é 4x4? Bruva, 16. Nossa, mas aí você tá brincando. 4x4 você demorou, mano? É porque eu não escovei ainda. Ah, você não escovou. Verdade. Eu espero que quando eu colocar ela na boca, no mínimo... No mínimo eu fico mais perto. Ela é menor. Ela é menor do que a de 10. É porque ela... Minha casa é desse tamanho? É porque ela é experta. Ela é experta. Olha lá. Cheirou. Nossa, tem até cheiro de pessoa inteligente. Sim. Não é possível. Eu não vou fechar o vídeo por aqui, galera, porque já tá ficando tarde. Eu tenho que gravar meus vídeos de jogo. Eu não sou meus vídeos de amanhã, senão eu fico sem vídeo nenhum. Se eu escovar os dentes do Ice, ele começa a aprender a comer. Se você... Se você escovar os dentes do Ice, ele sai falando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está começando a evoluir já. Esquece. 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 Não começou ainda não. Tem que escovar. Vamos pegar e escovar os dentes dele, que ele vai ficar esperto. Vai aprender até a falar. Vocês vão ver. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Deixa o gostei para mais. Um vlog todo santo dia. Então, até amanhã. Falou. Tchau. E esse foi o meu dia de hoje. Muito obrigado por ter assistido e por ter acompanhado. Fui.